Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, aqueles que nos ouvem e que nos assistem. Apesar do adiantado da hora, eu não poderia deixar de usar a tribuna, mesmo sendo breve, para dizer o seguinte, que a justiça é a constante vontade de dar a cada qual o que lhe pertence. Isso é uma frase de um professor e filósofo do Rio de Janeiro, Cláudio Piano, então a gente consegue se colocar ao lado dos colegas que não estão aqui, que têm a sensação da perda do pertencimento do seu mandato e conseguem se colocar aos colegas que chegaram, que têm a sensação do reconhecimento do pertencimento do mandato que agora estão assumindo. Não cabe a nenhum de nós fazer nenhum juízo de mérito e, sim dizer, sentimos a falta daqueles que hoje não estão aqui e cumprimentamos e recebemos os colegas que hoje estão aqui de braços abertos. Tenho certeza que cada um dos que estiveram e dos que estão chegando tem muito a contribuir conosco, no nosso crescimento pessoal e a contribuir com a cidade de Bauru. Isso eu não tenho dúvida alguma. Então, isso eu queria deixar bem claro aos que hoje não estão aqui e aos que hoje estão. Com relação a algumas situações que foram colocadas, eu vou ter que remontar alguma coisa que o nosso colega Fabiano Mariano dizia. não precisa falar nada, basta ir até o serviço de jornalismo e resgatar as falas que foram feitas. E quero dizer que não só desse mandato, de mandatos passados e passados, onde realmente a situação das calçadas esburacadas, a questão de compromissos não cumpridos, como a duplicação da Avenida Afonso José Aéla, um compromisso feito há mais de 20 anos e que hoje a população espera, com um crescimento imenso do lado daquela cidade, com um colégio ali na ponta, travando tudo, e sem contar a quantidade de buracos para se chegar até lá. Porque os carros caem, estouram o pneu, arrebentam o carro e por aí a mais. A questão dos cemitérios também é um beijo de novidade. No calor é um problema a questão de escorpião, de barata invadindo a casa dos vizinhos. A questão da má conservação foi abordada por praticamente todos os vereadores aqui dessa casa. A falta de respeito com aqueles que já se foram com relação à conservação que tem que ser dada pelo serviço público é muito grande. Se há necessidade de se cobrar alguma taxa, tem que ser cobrado, mas tem que ser feita a manutenção. Agora, a gente quer dizer o seguinte, vai cobrar o quê? Tirar mais o quê do brasileiro? Não tem mais o que tirar. Precisa mesmo começar a ter uma gestão eficiente e uma readequação da prestação de serviços. Porque nós não temos mais de onde tirar. A saúde é uma verdadeira zona de guerra. A gente tem que dizer que, quando vai ao pronto atendimento, nós estamos em um hospital de campana. Não tem mais o que dizer. E também tem que dizer o seguinte, se você não consegue fazer uma obra maravilhosa, pinta, dá uma mãozinha de tinta, melhora o local de recebimento. A questão de higiene tem que ser dita, porque lá ninguém vai fiscalizar. Mas todos os outros estabelecimentos de saúde privado têm uma mão de ferro violenta. É impressionante. Mas não se consegue dar um mínimo para a população. Então a gente fica assim, até desanimado. Desanimado porque os fatos realmente são repetitivos. São redundantes e são cansativos. E aquilo que é cansativo não deve ser falado muito. Me honra com a parte, nobre colega. Nobre vereadora, quero parabenizar pela sua fala. Se a Secretaria, se a Vigilância Sanitária for ao pronto-socorro, ao pai, sabe o que eles vão dizer? Tem que fechar. Porque as paredes, as portas quebradas, as máquinas quebradas, tudo quebrado. A gente fica chateado porque, como uma profissional da área da saúde, eu, o nobre vereador Paulo Eduardo, o nobre vereador Dr. Raul, nós somos cobrados de uma maneira muito intensa, como se nós pudéssemos reverter essa situação. Existe uma confusão muito grande do que é a atribuição do Legislativo e do Executivo. Mas nós cobramos, nós pedimos, mas, infelizmente, não somos ouvidos. E digo de uma maneira aberta, basta não querer ser faraônico. O difícil é ser simples. Nós gostaríamos muito que o serviço público fosse simples, mas eficiente. E não ficasse sendo rebuscado e ineficiente. Muito obrigada, senhor presidente.